Ó, esse aqui é pra poucos, galera, ó. Ê, mov... Essa daqui! Eu dei aula pra esse cara, tá, galera? Fala, galera, beleza? Aqui é o Lucasinho trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje chegou uma nova skin de M4 Ultra aí no Bloodstrike, tá bom? A M4 Apocalipse, tá bom, galera? Chegou a nova skin aí e hoje a gente vai tá tentando pegar essa skin aí junto com vocês, tá bom? Hoje eu vou tentar pegar ela, tomara que eu consiga pegar ela com pouco gold. Daí eu pego ela, mostro pra vocês e depois jogo uma partida mostrando como que é a skin dentro da partida, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo. Se você for novo aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá as notificações e deixa o like, é curtido, gostei, não sei como é que você chama. Galera, deixa o like, rapaziada, porque eu fiquei uma semana sem conseguir postar vídeo, porque eu levei um strike. Hoje mesmo voltou o meu canal, tá bom? Hoje que eu tô postando esse vídeo, voltou o meu canal, postei um vídeo hoje mais cedo mostrando, falando pra vocês o que que aconteceu, qual foi o motivo e tudo mais, se você quiser assistir, é só entrar no canal que eu postei hoje. Hoje já que vai ser o segundo vídeo do canal pra voltar com tudo, galera. Eu vou voltar com o meu canal com tudo, tá bom? Vai ser com tudo mesmo, eu vou postar vídeo. Então comenta aí também, rapaziada, dicas aí de vídeos que vocês querem que eu traga. Pode comentar qualquer coisa, eu vou fazer um vídeo respondendo vocês, tá bom? Então pergunta dúvidas, pode perguntar qualquer coisa. Qual que é a sua idade, tá ligado? Olha o Lucazinho, qual que é a sua idade? Pode comentar aí abaixo. O que que você faz pra melhorar a mira? Daí eu posso responder, eu vou pegar o seu comentário, vou colocar no vídeo, tá bom? Você vai participar do vídeo, então pode comentar aí abaixo dúvidas, tudo que vocês quiserem aí. Pode comentar, tá bom? Porque eu vou pegar o comentário, vou colocar no vídeo, responder e tentar tirar essa dúvida sua. Então pode comentar aí abaixo, tá bom? Então, rapaziada, eu espero que vocês gostem do vídeo. Bora pra dentro do jogo abrir essas caixas, bora! Então vambora, galera. Tamo aqui dentro do jogo, vou mostrar pra vocês aqui a nova skin. Esse daqui, ó, próximo vídeo aqui de abertura provavelmente vai ser nessa skin aqui. Tá muito top, tá bom, galera? Essa aqui tá muito top. A skin da Han, ó, ó a finalização dela. Essa aqui vai ser muito doido, tá, galera? Tá muito boa, mano. Essa skin tá muito top. Quem gostou pode comentar aí abaixo. E essa daqui é a skin da M4. Eu não curti tanto, só que eu tenho que fazer vídeo pra vocês aqui, né? Não que eu sou obrigado a fazer, mas meu canal que eu sempre faço uma abertura de caixa, alguma coisa assim. E vocês me apoiam bastante. Então eu peço muito, muito like de vocês, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí. Ó, tem essa skin aqui também que eu achei daorinha. Bahora, mas tem uma que tá mais daora hoje em dia, que é vermelhinha, que fica mexendo, né? Tem uma animação na camuflagem. Tem essa daqui também, ó, que é da VSS, né? O foco é que ia tentar pegar essas três skins. Vamos ver a caixa dela aqui, ó. Tem essa espaçonave aqui. Mano, eu não curti tanto essa skin porque ela é uma skin futurista, tá ligado? Tem muita gente que não vai gostar, mas tem gente que vai gostar. Porque tem gente que gosta de vários estilos diferentes aí, diferente do seu, tá ligado? Ah, tá, eu gosto de skins mais normais. Essa aqui é mais viajada, né, no caso. Tem gente que vai gostar, tem gente que não. Eu não curti tanto porque não é o meu estilo. Eu gosto desse estilo aqui, ó. Esse estilo aqui é daorinha. Mas esse aqui que modifica, meio, fica meio redundado. Muito esquisito, rapaziada. Tem essa camuflagem verde aqui, ó. Erva marinha. Esquisito o nome. Mas beleza, ó. 250. Uma skin ultra aí tá normal. Porque aqui, ó, é 500, tá ligado? Esse aqui não é skin ultra, mas você entendeu, né? Aqui é 250. É, as ultra tá 250. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar. Mano, não, eu tô torcendo porque eu tô ferrado na grana aqui. Uma semana sem fazer vídeo, eu perdi muito pra torcida aqui no canal. Mas vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos fazer abertura aqui, ó. Vambora. Xzinho, xzinho. Vem de primeira, vem de primeira. Não veio nada de primeira. Já tô com medo aqui. Rapaz, eu tô ficando com medo já. Vamos pra próxima. Xzinho invertido agora, galera. Vamos ver se funciona ainda. Não funciona mais. O negócio é abrir direto. Vamos abrir direto pra ver. Abrir direto. Ai, galera. Aí, eu tô até vendo aqui. Tá passando um filme na minha mente aqui agora. Ai, meu Deus. Vamos clicar do ladinho aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, galera. Mano, esse jogo, ele não pode fazer isso, galera. Pô, dificultar muito pra abrir. Opa, veio o dourado. O que é que veio, será? A M... Vambora, caramba. Vem a M4, galera. Vambora. Vambora. Vem a M4 já. Mano, se vinha a MP, né, 155, eu fico sem pegar a VSS. Vamos ver se a gente consegue pegar. Bora. Vambora. Não veio. Ai, eu tô com medo agora, galera. Galera, mano, o vídeo vai ser pouco na M4. Eu já tenho uma skin da hora dessa aqui. A M4 também eu tenho, mas aqui é uma skin ultra, né? Eu acho que eu vou... Tem uma skin aqui que eu queria pegar, que é essa desert, galera. Eu acho que eu vou pegar ela. Se sobrar gold... Ó, falta, deixa eu ver. Uma, duas, três. Eu já tenho essa Scar. Eu não sei o que acontece se pegar ela de novo. Não sei se vira aquele fragmentozinho. Mas, ó, eu quero tentar pegar essa desert, que eu acho da hora. Então, bora tentar pegar ela aqui. Se vinha Scar, eu fico puto. Porque nunca vem de primeira, desse jeito. É. Ó, não vai dar... Não vem Scar, não vem Scar, pelo amor de Deus. Aí, boa. Aí a gente joga com essa desert também equipada. Vamos ver aqui, ó, como é que ela fica. Ó, vou colocar aqui no lugar da Kage mesmo. Vai no lugar da Kage, vai. Eu vou colocar M4. Vamos ver aqui. Ainda bem que veio rápido, galera. Nossa, eu tô com sorte hoje. Meu canal voltou. Que maravilha. Vamos equipar aqui. Cadê? Aparência aqui, ó. Aí, rapaz. Agora ela tem três M4 Ultra. Esse aqui é Deluxe, né? No caso. É que nós queríamos... Eu queria contar, rapaziada. Eu não gasto porque... Ah, eu vou pegar esse aqui. Não. É por causa pra fazer o vídeo pra vocês, galera. Vamos equipar aqui uma classezinha. É, M4. É, vai ser mesmo. É o último cano aqui que aumenta o dano. Aplicar. Esse aqui. Deixa eu ver. Ué, não entendi. Eu vou testar ela com a mira e depois lá no campo de treino eu tiro. Agora eu vou colocar a desert aqui. Vou colocar a desert. Modificar a aparência. Ó, ela nem aparece, ó. Deixa eu ver em outras skins. Na gold. Deixa eu ver na gold. Ela deve ser parecida. Não aparece nada. Se eu for usar, tem que usar assim. Eu vou tirar essa. Tem uma aparência aqui. Deixa eu ver. Ornamento. Eu vou tirar esse ornamento aqui. Aí, ó. Deixa ela assim, ó. Essa skin é bonitinha, né? Quem que acha legal essa skin aqui verdinha? Vamos ver ela sem nada. Deixa eu ver aqui, ó. Outras camuflagens. Vamos ver como é que ela fica. Na verdinha. Veio pra caramba. Aqui. É, mais ou menos. Ó, esse aqui fica legal, hein? Comenta aí. Qual que você achou melhor? Daí tem o nome daqui, ó. Aqui tá o nome da camuflagem. Daí vocês comentam. Eu vou mostrar todas aqui, ó. Mano, essa aqui eu curti, tá? A gold ficou legal. Ficou uma... Sei lá, pareceu num carro. Um carro esportivo. Vermelhinha. Legal também, hein? Curti. Ó, essa daqui. Vocês podem comentar aí. Qual que você achou mais da hora? Mano, pior que essa skin assim de lado, ela fica bonita, né? Ó, azulzinha. Combinou. Ó, essa cinza também ficou legal. Eles acharam mais da hora. Ó, essa laranja, mano. Parece aqueles carros. Sabe aquelas McLaren? Lembrou demais, McLaren. Não sei por quê. Ó, a branquinha. Como é que ela é normal? Ah, por isso. Ó, aí tem essa daqui também. Meio areia, né? Só escrito ali. Azulzinha. Passar rápido. O que que essa daqui eu não acho tão bonito não, cara? Fica feio essa skin aqui. Qualquer arma. Ó, nessa aqui fica um pouquinho legal. Curti um pouco. Essa aqui fica um pouco legal. Daí, mas eu vou usar ela... Acho que gold, mano. Na gold. Mas fica... É, vamos usar ela na gold. Fica legal. Vamos ver como é que fica... Vamos ver como que é a mira dela dentro da play. Vamos entrar de tiro aqui. Depois eu vou pro celular. Eu jogo no celular, tá, galera? No PC eu jogo. Eu sei jogar também, mas... Eu prefiro jogar no celular. O celularzinho é mais tranquilo. E eu preciso treinar também no celular, né? Pra jogar o campeonato que eu vou jogar. O campo oficial do jogo, né? Vamos ver aí, ó. Eita, por que que eu tô clicando aqui, rapaz? É no T. Ó, vamos pegar aqui. Ó, misericórdia. É muito esquisita, galera. Fala... Ela fica bonitinha. Fica esses efeitos, mas... É esquisita, galera. Olha a mira dela aqui. Não é uma skin bonita, mano. Tipo, parece um bico, tá ligado? Mas eu tenho que pegar pra fazer vídeo pra vocês, né, galera? Felizmente. Qual mira que é essa daqui? A mira que eu tava usando normal é a Telescópica Bravo 3X. Vamos ver lá essa mira como é que ela é. Ela tem... Deve ter uma mirinha de mira ultra. Vamos ver. Aqui não aparece nada, ó. Ah, aí, ó. Vou jogar com essa daqui na partida. É, galera. O que que vocês acharam dessa M4 aqui, mano? Ela assim... Mano, ela parece muito um bico de pato, velho. Deixa eu ver a animação dela. É, mesma coisa. Ela parece um bico de pato, galera. É muito esquisita, mano. É, eu não curti tanto a skin. O que que vocês acharam, galera? Vocês gostaram dessa skin aqui? Eu achei um pouco esquisita, mano. A real mesmo, eu não curti muito. Essa é a realidade. Bora entrar numa play. Eu vou pro celular aqui. Daí eu entro numa play pra gente jogar a primeira play. Vou jogar com essa classe aqui mesmo, ó. Essa classezinha eu passei no canal, se você quiser. Aí eu acabei de mostrar pra vocês a classe, né? Mas se vocês quiserem ver o vídeo que eu mostrei a classe, né? As duas classes jogando, tem vídeo no canal. Vou jogar com essa daqui hoje, tá bom? Então, bora pra dentro da play mostrar pra vocês como que é essa M4 dentro da play. Ah, eu esqueci uma coisa, galera. Antes de começar aqui, ó. Pera aí. Calma aí. Antes de começar a play, eu esqueci de upar ela, galera. Eu não fiz isso, mano. Pelo menos a mensagem abate, né? Pelo menos a mensagem abate tem que ter, mano. Aí a mensagem abate tem que ter. Aí, ó. Daí na play eu mostro pra vocês a mensagem abate, tá bom? Então, bora pra play. Então, vambora, galera. Ó, tomo aqui no celular. Vamos tentar aí fazer uma playzinha com essa M4 aqui. Ó, aqui no celular como é que fica, ó. Mano, ela assim, olhando assim, ela parece... Ela é muito, tipo, estilosa, tá ligado? Parece um carro, mano. Eu olho assim pra ele e lembro um carro, tá ligado? Um carro douradão, bonitão. Só que assim parece um bico de pato, mano. Literalmente. Ela dourada ainda parece um bico de pato. A desert eu não tinha mostrado pra vocês, ó. Ó como é que ela é. O que vocês acham dessa desert? Ela é bem bonita. Tomara que volta a M4 também, essas coisas. Era do beta, rapaziada. Só que provavelmente vai tudo voltar, mano. Tudo que tem no jogo volta. Todo jogo é assim. Não existe jogo que não volta skin. Eles não querem que a sua conta fique mais rara. Sei lá o quê. Eles querem ganhar dinheiro, tá ligado? A empresa. Qualquer empresa de jogo é desse jeito. Principalmente mobile, tá, galera? Então, não liguem aí. Ah, esse jogo só quer dinheiro. É lógico que eles querem dinheiro. Se não faziam o jogo, não tem empresa que não quer ganhar dinheiro, pô. É uma empresa, pô. Tem que pagar os funcionários e lucrar ali, né, pô. Fazer o quê, né? É a vida que nós temos. Se não tiver isso, o jogo não vai pra frente. Eles não investem em nada, tá ligado? Então, pensa em pensilado também. É ruim? É. Vai fazer o quê, né? Vamos tentar juntar um dinheiro e pegar a M4 zona aqui, ó. Vamos ver, menino. Galera, deixa aquele likezão. Hoje tem live no canal, tá bom? Vou estar treinando hoje pro campeonato de amanhã. Então, campeonatozão oficial que vai ter. E eu vou estar em live aqui, provavelmente, jogando também. O camp, que eu vou estar com... Vai estar com delay, mas... Mas, né, vamos. Ai, meu Deus. Sai de mim, menino. Que isso, menino? Vai pegar essa P90 aqui. Volta pra nós, menino. Vamos embora. Eu preciso dar uma treinadinha, rapaziada. Então, hoje eu vou fazer live zona aí. Sedim. Sedim. Pra gente dar aquela treinada. Porque eu preciso voltar, né? Eu tava sem jogar. Eu tava sem fazer vídeo. Então, eu jogo só em live, praticamente, galera. E, então, eu tô alguns dias sem jogar, galera. Voltei, tipo, faz um dia ou dois dias que eu tô jogando. Mas, jogar de verdade, que nem eu jogava antes. Eu vou voltar hoje. Meu canal voltou. Deu live zona aqui no YouTube. Lá no TecoTec também eu vou fazer. Voltar com tudo, mano. Segundo vídeo do canal hoje, mano. Segundo vídeo de hoje. Então, dá pra vocês verem que eu tô animadão. Porque meu canal voltou, mano. Graças a Deus. Tomara que não aconteça de novo. Ué, doido, pô. Ó, o cara vai correr. Ainda bem que eu taquei o gás aqui. O cara tá de doze aqui. Por que ele tava atirando aqui na parede? Ah, ele deve tá subindo aqui, ó. Volta aqui, rapaz. Eu tenho que matar ele na M4, pô. Ah, ele tá no outro andar aqui, ó. Ó, um cara caindo aqui, ó. Ele não tem coragem de subir aqui. Oxe, o que é isso aqui, velho? Não entendi nada agora. Tinha um cara ali em cima. Daí tinha outro e outro. O cara tá trocando tiro, ó. Vamos ver se a gente consegue acompanhar essa trocação aqui, galera. Oi, o cara dá doze. Tu vai de ralo, tá, meu cumpinha? Já já vai chegar a nova skin aí da... Da Han, né, rapaziada? E tá muito top aquela skin, tá, galera? Muita gente falou... Ai, quem é que foi escurente? Eu vi uns comentários assim. É em cima, isso. Mas a skin tá muito top, mano. Os efeitos dela... E não é uma skin pay to win, né? Tipo, essa daqui tem uma mirinha, rapaziada. Mas é só visual, tá, galera? O outro fala que é pay to win. Mas não te faz ter uma mira melhor nem nada. É só visual mesmo. É o que você tá enxergando. Então o pay to win dela é a visão só. Mas isso não vai te fazer jogar melhor. Volta aqui, rapaz! É, acabou a munição, galera. Tu é dois, menino. Vambora. Vou tá com tudo, menino. Eu tomei, menino. Eita, um cara aqui, ó. O cara não botou uma bomba ali, não. Ele não fez isso, não, né, galera? Aê! Já pensou eu levar uma bomba? Zoando ele. Zoando. Vou lá e levar uma bomba. Porque eu saí pra fora sem querer. Ó, o cara tá aqui no teado. Vou dar uma subida no teado aqui, ó. M4zinha, vai. Vai. Ó, o cara tá aqui, ó. E aí, menino. Vamos subir ali em cima, né? Porque subir lá embaixo é um pouco complicado. O cara tocando de lá, ó. Vamos ver se eu tivesse uma mirinha melhor. Ó, o cara aqui, ó. O cara me ajudou. Agora eu vou retribuir dando bala nele. Mal agradecer esse lucazinho, hein. Ah, o cara se curou, pô. Minha munição tá indo embora, menino. Ele vai ter que sair. Nossa, um de vida, galera. Um de vida, mano. Eu vou rushar naquele cara ali. Eu acho que tem um loot aqui, ó. Eu posso pegar o loot do cara. Se ele tiver... Se tiver bala, no caso, né? Meu Deus do céu. Essa M4 com essa mira aqui, galera. Essa classe. É mais pra curta distância. Média distância. Curta, não. Aí já tem... Já tem coisa, já. Oxe, lagou o meu jogo. A longa distância, ela fica um pouco ruim. Vocês perceberam aí, né? É que é sem mira, mano. Sem mira é média distância mesmo. O cara aqui embaixo, ó. Bota aqui, rapaz. Mas tem outro aqui andando. Eu escutei. Ó, o cara pegou o loot dele, ó. Pô, aí. Ah, não é, não. A mensagem de abate é bonitinha, galera. Legalzinha, legalzinha. O que vocês acharam da M4, galera? Mesmo que ela parece um bico de pato, assim, meio esquisita. Ela é esquisita, mas... Ela é esquisita, chega ao ponto de ser feia. Ela é bonita de lado, né? O que vocês acharam dessa M4? É meio viajada mesmo. Mas eu pego aqui mesmo pra mostrar pra vocês se tá fácil, se tá difícil. Vocês podem comentar aí abaixo, tá bom, galera? Comenta bastante aí. Falando, ó, peguei fácil. Muita gente vê os comentários, então. Pode comentar aí abaixo, tá bom? E eu também vou estar respondendo os seus comentários aí. Pessoal que tá ajudando nos comentários. Hoje mesmo, no vídeo de hoje, eu respondi mais de 100 comentários. Na hora que postou, em menos de uma hora que postou, muita gente comentou. Muito obrigado, viu, galera? Eita, peguei, o cara tá aqui, galera. Ei, menino. É o menininho de papai. Tem um cara de sniper aqui em cima, hein? Ó, esse aqui é pra poucos, galera, ó. Pra não precisar dar uma volta nenhuma, pô. Ei, essa daqui. Eu dei aula pra esse cara, tá, galera? Essa daqui eu dei aula. Pode comentar. Se você estiver comentando, comenta um minuto do vídeo que você tá assistindo essa parte do vídeo. Comenta aí e fala. Eu vi o que o Lucazinho fez. Não, 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 não. Morre não, Lucas. Morre não, Lucas. Depois que você fez, você tem que ganhar essa play, Lucazinho. Ô, Lucazinho. Você tem que ganhar essa play. Que aula que eu dei pra aquele cara, galera. Meu Deus do céu. Comenta um minuto aí que eu vou curtir seu comentário, reagir, deixar o coraçãozinho responder. Eu vou falar assim. Você é brabo. Assistiu o vídeo. Então comenta um minuto se você tá assistindo esse vídeo aí. Pode comentar. O momento que eu... O momento, sabe? Comenta os minutinhos que aparece e fica azulzinho. Ei, menino. Ó os caras trocando tiro aqui, galera, ó. Aqui eu já pego outro balão aqui, ó, pra voar lá pra cima, né? E voar pra baixo é um pouco complicado. Não! Perdi essa play, o cara de 12. Mano, era pra mim estar jogando de 12. A 2 de fogo. Porque eu vou jogar no campeonato, eu vou jogar de 2 de fogo. Por que que eu tava de P90? Eu não sei. O primeiro tava boa? Tava, mas... Pô, eu tenho que treinar com uma arma que eu vou jogar. Porque no campeonato a gente tem que ter vantagem. Então, vantagem, 12 de fogo. Entendeu? Daí o cara tava de 12. E eu morri por ele porque eu não tava de 12. Também pinei, né? Mas fazer o quê, né? Mas o cara ficou com o de vida. Mas é isso, rapaziada. Mano, ó. Voltamos aí pro canal. Voltamos. Espero que vocês me ajudem deixando o like. Se inscrevam no canal se você for novo. Entendeu? E comenta aí. Tudo que eu falei pra comentar, pode comentar que eu vou estar respondendo. Vou estar reagindo. Reagindo coraçãozinho, deixando o like. E destacando que é o coraçãozinho vermelho no seu comentário. Destaca o seu comentário. Todo mundo vai olhar assim, ó. O Lucasinho passou por aqui. Tá bom? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau. Tchau.